Bom dia, que bom ter você aqui comigo para o Santo do Dia. Hoje é dia 22 de abril. A santa que nós vamos comentar a respeito dela hoje é Santa Senhorinha de Basto, também conhecida por seu nome de batismo, Domitília Ufis. Ela é uma santa portuguesa do século X. Ela nasceu no ano de 924. Sobre dados biográficos, pouco se sabe sobre a sua vida, mas a tradição cristã relata que ela nasceu em Basto, na região de Trás dos Montes, em Portugal, e foi educada na fé cristã desde jovem. Viveu uma vida de piedade e caridade, dedicando-se e servindo os pobres, doentes e os necessitados de sua comunidade. Ela é venerada por ter sido uma pessoa humilde, generosa e era muito devota à Virgem Maria. Aos 15 anos, ela recusou-se casar com um nobre pretendente e ingressou pouco tempo depois na vida monástica, sobre a guarda de sua tia materna, Dona Godinha, que também era abadeza do mosteiro de São João de Vieira de Minho, da Ordem de São Benedito. Ou melhor dizendo, de São Bento, não de São Benedito, de São Bento. Quando professou seu noviciado, fez os votos e adotou o nome de irmã senhorinha. Quando estava com 36 anos, com a morte de sua tia, ela tornou-se a abadeza do mosteiro de São João de Vieira de Minho, e transferindo-se pouco depois com as suas religiosas para o mosteiro de São Jorge de Basto, no município de Cabeceira de Basto, passando a locavidade, então, a figurar no seu nome, senhorinha de Bastos, ou de Basto, no singular. Segundo a tradição, ela foi martirizada no dia 22 de abril de 982, quando tinha 58 anos, durante a invasão muçulmana na Penínsia Ibérica. Ela teria sido morta por recusar a renunciar à fé em Cristo. Seu martírio e sua devoção tornaram-se uma figura de grande veneração na região de Basto e em todo Portugal. Embora os detalhes de sua vida sejam escassos, e também há muitas vendas, não se sabe se é verdade ou não, de coisas que ela fez, que aconteceram com ela, ela é celebrada como uma santa mártir e intercessora, cujo exemplo de fé e coragem continua a inspirar os fiéis, principalmente os portugueses, até os dias de hoje. A sua canonização ocorreu no ano de 1130. Vamos fazer a nossa oração à Santa Senhorinha. Santa Senhorinha, tu que fizestes pequena e fiel às obrigações próprias da ordem religiosa, faz-me ser fiel, pequeno e obediente aos ensinamentos de Jesus para a vida que ele me vocaciona. Que meu coração nunca deixe de crer nos pequenos milagres que acontecem na vida cotidiana. Faz-me ter um coração orante e mãos trabalhadoras. Amém. Santa Senhorinha de Basto, rogai por nós. Agradeço você por ter assistido o Santo do Dia e te convido para os demais vídeos do canal. Sete horas temos a leitura da Bíblia, nove horas o terço e dezenove horas comentários a respeito do livro. Agradeço você, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.